Vem Ronaldinho Gaúcho, pra Ronaldinho, girou o ponto, pro cara no seu pé direito, bonito na trave! Pra Roberto Carlos, arrisca, bateu cruzado, achou-se Ronaldinho, olha aí ele bateu, o Cão fez a defesa! Cobrança já foi feita pra Roberto Carlos, lançamento para lá no toque de cabeça, o Cão salvou, insiste outra vez, o goleiro da Alemanha salva! Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho, pro Rivaldo, abriu o espaço, bateu pro gol, olha e vem aqui o Ronaldinho bateu! Gol! Ronaldinho, número 9! Aí aparece o Cleberson de novo, já bate pela direita, Cafu já partiu da velocidade, ele cortou pro meio, lá vem o Cleberson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pra direito bateu, gol! Brasil! Ronaldinho! Lá vem a Alemanha, bola tocada pelo meio, Marcos! Marcos!